Sempre aquele momento de muita expectativa, vamos ver essa batida direto pro gol e a defesa segura, filme do goleiro pá. Eric Varão, para John Egito, John Egito pra Luiz Thiago, Luiz Thiago pro Carlão, a enfiada de bola. Carlão, o camisa 9 domina, vai chutar pro gol, chegou ali o defensor. Tá o levantamento, Darlan, subiu, fez o corte, vamos ver a sobra, tá valendo tudo isso aí, vai pintar o gol, perdeu! Um levantamento, não foi tão levantado assim, marcado o pênalti! Penalizam o batedor, Vinícius Gonçalves, Dias, Araújo marcando o pênalti pro Norusca, Luiz Thiago, autorizado, correu, partiu, bateu, gol! Tem o contra-ataque, adiantou, ganhou na dividida, a enfiada de bola, pro Luiz Thiago, Noroeste avança, a bola rolada pro Carlão, Vitor, o gol! Um, né, ao acesso. Tem falta o Primavera, vai o Dudu pra batida, vai fazer o levantamento lá na grande área. Quem é que sobe? O goleiro Pablo, firme, seguro, sai do gol, começa o jogo, rola a bola no segundo tempo. A marcação ali, o Jonatas Paulista, bem adiantado, hein, saiu pra dar o bote. Primavera sai trocando passes, esse é o Sanderson, domina, aí o erro, Igor Pimenta na recuperação, Luiz Thiago, pro Carlão na entrada da área, ele é perigoso, puxou a perna direita, o chute rasteiro! Gol! O Darlan vai avançando, perna esquerda, aquele lançamento, a tentativa com o Felipe Cruz, olha o Jansson, palma o goleiro Pablo! No chute, pro lado de lá o Thiaguinho, o famoso Thiago Abreu, ele ergue a cabeça, vai no cruzamento, tentativa era com o Vagninho no meio do caminho, tinha o Pablo. Paulista, Noroeste vai trocando passes, Carlinhos, Thiago Abreu chegando na marcação, Matheus Blade, bolão pro Vinícius Bala! Bola rolada pra trás, Péreque Varão, chute! Gol! Bola rolada pra trás, Péreque Varão, penteou, cruzou, atenção, Luiz Thiago de cabeça, por sobre o gol, quase o quarto!